E o governo de São Paulo anunciou novas medidas de prevenção à infecção do coronavírus. Entre essas medidas, o fechamento dos shoppings da capital e região metropolitana. Agora há pouco foi confirmada a quarta morte no estado. O governador João Doria determinou o fechamento de todos os shopping centers da capital paulista e grande São Paulo até o dia 23 de março. A medida deve durar até o dia 30 de abril. O objetivo é evitar aglomerações de pessoas e minimizar o contágio do coronavírus. O governo também limitou o número de pessoas nos postos do Detran e Poupa Tempo. O metrô e os trens da CPTM continuarão a circular normalmente. O governo afirmou que os setores de turismo, economia criativa e comércio são os mais afetados pela epidemia do coronavírus. João Doria anunciou hoje uma linha de crédito de mais 275 bilhões de reais às micro e pequenas empresas, totalizando até agora 500 bilhões de reais. Bares, restaurantes, cafés e padarias, que até o momento não tem restrições de funcionamento, estão entre os beneficiados. Sobre o apoio financeiro do governo federal, que liberou 92 bilhões de reais para combater o coronavírus em São Paulo, Doria afirmou que o valor não é suficiente. Respeito muito a decisão do ministro de conceder dois reais por habitante, mas a necessidade do Estado de São Paulo é maior do que os 92 milhões de reais já anunciados pelo Ministério. Conforme o previsto, a campanha de vacinação contra a gripe começa no próximo dia 23 de março. Mil farmácias de São Paulo também receberão a vacina para evitar concentração nos postos de saúde. É extremamente importante vacinar contra o vírus de influência, mas na medida do possível que esta vacinação não provoque filas, especialmente na população mais vulnerável, que é acima de 60 anos e com comorbidades. Para evitar que novos casos apareçam, o governo estadual faz um alerta. Pessoas com mais de 60 anos não saiam das suas casas.